Dicas importantes para você ter sempre um peixe bem fresco na sua mesa. O peixe não pode ter cheiro de quase nada, um leve cheiro de mar no máximo. A carne dele tem que estar bem firme, isso quer dizer que ele morreu há pouco tempo. Ela não deve também ficar, se você dobra, ela volta para o normal. Se você aperta a carne, ela tem que estar bem elástica e voltar também. O seu dedo não pode fazer o buraco na carne de um peixe fresco. Em cima da pele é bem saudável que ele tenha um muco, com uma viscosidade assim, dando bastante brilho. O olho não pode estar fundo e também tem que estar bem brilhante. E as guelras, é claro, sempre, sempre muito, muito vermelhas.